A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu me descobri compositora acho que nos... Acho não, foi nos anos 60, né? Foi por causa de uma desilusão amorosa que eu comecei a fazer o primeiro samba. Fiz o primeiro samba. Aí me descobri compositora. E a partir daí, tudo que acontecia eu fazia música, né? Letra e música, porque eu não toco instrumento nenhum de harmonia. Entendeu? A minha composição é toda intuitiva, né? É uma coisa muito maluca, porque os maestros dizem que a gente consegue fazer uma música corretinha com cabeça, sabe? Cabeça-tronque-membros e que eu consigo fazer música assim. Mas é Deus que manda, né? E eu não me preparo também pra compor nada. Entendeu? Eu tanto posso estar tomando uma chuveirada como posso estar dirigindo, como posso estar dentro de um avião. Vem a inspiração. Normalmente, quando acontece alguma coisa que me chama muito a atenção, aí nasce uma, entendeu? Nasce uma obra. Sempre assim. Eu não consigo, por exemplo, é... Eu vejo compositores que dizem, não, sexta-feira que vem eu vou fazer um samba, não sei o que e tal. Eu não sei como é que é isso aí, não. Porque eu não me preparo mesmo. Sabe? Chega e eu já escrevo pra não esquecer. Quando quando eu fiz o Zé do Caroço aconteceu inclusive isso. Eu tava dirigindo e fui repetindo a música, né? No carro, pra chegar em casa e colocar no gravador. Senão eu ia perder a linha melódica, né? Eu sempre gostei de cantar. Cantar. Cantava fazendo as coisas, né? Minha mãe era servente de escola pública. Então nós moramos em três escolas públicas no Rio de Janeiro. Então eu varrei as celas de aula com a poeira e tal, não sei o que, e cantando. Dizem que poeira faz mal pra garganta e mentira. Porque eu cantava na poeira. E tô aí, até hoje. Essa tal criatura, né? Que foi a música do Festival MPB 80. Eu tava tomando banho de chuveiro, cara. E aí veio a letra. Tirei essa bota pisando na terra e tal. Já veio letra e, como eu te falei, vem letra e música. A coisa é tão boa, tão forte, tão fantástica que já vem prontinho. Aí eu só botei no gravador pra não esquecer. E era a época que eu tava pra fazer um disco novo na Poligrã. Aí a música acabou entrando no MPB 80, né? Eles escreveram a música. Eu me apresentei, fui classificada no primeiro dia que cantei e fui pra final. A final foi no Maracanãzinho. 1980. Eu acho a letra muito legal. Porque ela vai misturando, né? O que tá em cima, depois vem pra baixo, enfim. São coisas, inclusive, que Chico assinaria, né? Chico Buarque tem muito essa coisa de brincar com as palavras, né? Foi o Zé Branco. O pai dele era Zé Branco. Que era tesoureiro da Alas Compositoras da Mangueira. Ele conhecia a minha madrinha, né? E ela falava pra ele, né? que eu tava sempre me metia em festival estudantil e tal, né? Me classificava, tirava primeiro lugar, era revelação. Sempre aconteceu uma coisa comigo quando eu entrava nos festivais. E aí o que que acontece? Ele me levou numa reunião da Ala e eu, o presidente, disse que eu tinha que fazer uma carta e levar lá na semana seguinte, pra explicar quais os motivos pelos quais eu queria entrar na Ala. Eu falei, não, o Zé Branco foi quem me convidou. E eu acho que vai ser uma coisa interessante porque os senhores são, pra mim, são acadêmicos. Eu vou aprender aqui nessa Universidade do Samba, né? Falei pra eles. E aí eu fiz um estágio, tinha que fazer estágio naquela época de um ano fazendo o Samba de Terreiro. E foi o que eu fiz. E fui aprovada nesse estágio. Aí em 72 eu comecei a titular na escola com a carteira já oficial. As pessoas me viram cantando na Mangueira, né? Depois, o Sérgio Cabral, o pai do ex-governador, ele me viu em 73 cantando lá e depois eu recebi o convite pra cantar na noitada de cima do Teatro Opinião. E comecei a cantar. E ali várias pessoas me viram, né? O pessoal dizia, não, tem uma neguinha magrinha da Mangueira que faz uns negócios lá diferentes, umas músicas de protesto e tal. E eu nem sabia que eu tava fazendo protesto. E aí assim foi. Aí ele chamou o Marcos Pereira, que era aqui de São Paulo, e o Aloysio Falcão pra ele não me assistir. Eles foram e assinaram o contrato. Me deram o contrato pra fazer o primeiro disco. Acabei fazendo, inclusive, um show, um show pequeno com Cartola aqui, porque o Cartola lançou o primeiro LP dele na época que eu lancei o meu também. Ele tinha mais de 60 anos na época. Então nós fizemos algumas coisas juntos, né? Fizemos uma apresentação aqui em São Paulo, fizemos outra em Belo Horizonte e uma em Porto Alegre. Eu sempre entendi a arte como um instrumento de luta. Eu acho que você pode prestar serviço, entendeu, para as pessoas. Eu sempre defendi minorias, enfim. Sempre tive essa, sabe, essa coisa, uma coisa minha. Qualquer injustiça que eu veja, qualquer coisa que tenha qualquer carimbo de preconceito, eu me posiciono. E na série que eu me posicionava, mesmo musicalmente. Porque assim, a minha vida mudou muito, né? Com essa história de parlamento, enfim, você não tem tempo para mais nada. É um mundo totalmente diferente, você tem que aprender muita coisa, né? Você acaba não tendo tempo para botar a sua cabeça livre para você poder, sabe, expressar a cultura, né? Naquela época, né, que havia ditadura, que as músicas, a gente, tive música censurada também, né? Todo mundo fazia músicas falando sobre essas questões. Aí acabou a ditadura, enfim, o Brasil, enfim, tomou um outro encaminhamento. Mas eu vejo muita coisa ruim acontecendo e, curiosamente, você vê o pessoal, por exemplo, porque que eu gosto muito da turma do rap, né? Esses meninos, esses raps, eles falam da realidade da comunidade deles. Eu acho que é um segmento que hoje está defendendo, sabe, as coisas. Até a turma do rock mesmo, entendeu? Canta outras coisas. E a gente, eu sinto falta de um posicionamento dos artistas, sabe, para valer. Porque as pessoas querem fazer sucesso, né, de forma fácil e imediata e tem toda uma receita hoje para fazer sucesso, né? Eu acho que não está valendo muito o talento, as pessoas não estão ligando para isso. Hoje é mais uma coisa estética. Você tem que entrar naquele padrão ali, quer dizer, mulher tem que ser de short e tem que ser gostosa e tem que fazer, apelar para, sabe, ficar aquela coisa insinuando isso e aquilo. E eu não sei, eu gostaria que os artistas colaborassem um pouco mais com a luta popular, com essas desigualdades que estão acontecendo. Acho que botaram, depois de toda essa coisa da ditadura e tal, botaram o povo para balançar. Vamos botar esse povo para balançar, mas não precisa pensar. Só, está dançando e tal, está tudo bem. Uma coisa que me incomoda muito é a reintegração de posse. Toda vez que eu assisto uma reintegração de posse, eu fico muito mal. Porque é muito ruim, é muito dolorosa a forma como as coisas acontecem. Porque as pessoas não são alertadas na hora que estão colocando a primeira madeirinha lá. O pessoal deixa o pessoal construir, não sei o quê, faz casa de jovenaria, um monte de coisa. Depois a polícia chega, sabe, você vê mulher com criança pequena, sabe, cara, liquidificador embaixo do braço, o outro empurrando o fogão, colocam as pessoas literalmente no meio da rua. Isso me incomoda bastante, sabe, essa coisa toda aí. Porque todo mundo que, quando vai se candidatar para o poder, né, as pessoas, assim, elas prometem muitas coisas, prometem que vão construir muitas casas, enfim, ninguém mais vai ficar sem teto, sem nada, as pessoas estão sem nada, né. Então, e é uma coisa que está acontecendo quase que toda semana. Isso está, virou, e não tem conversa, não tem diálogo, né, não tem nada. E a outra questão mesmo é, essa questão da violência, porque, por exemplo, o Deixa Deixa, Deixa, deixa ele beber, deixa, essa música foi feita em 78, ela está atualíssima, cara. Nós estamos em 2015, ali já havia violência, lá atrás dos anos 70. Aí você canta o Deixa Deixa Hoje, ele está atualíssimo, né. Isso é preocupante, é bem preocupante. E também uma coisa que me incomoda bastante é esse consumismo, os valores, né, os valores, as pessoas estão dando valor para umas coisas que não têm muito a ver. Sabe, hoje você vale pela roupa que você está, você vale, sabe, pelo relógio que você usa, pelo carro que você tem, né, não interessa se você é um pilantra, se você, sabe, mau caráter, você chega arrumadinho e tal, não sei o que, você tem chance para conseguir emprego, você tem chance para alugar um apartamento, você é bem atendido, né, quando você chega nos lugares. E isso é muito ruim. Ninguém mais está olhando a pessoa, sabe, essa coisa de... Por isso que eu, inclusive, politicamente, eu só trabalho com gente. Eu não tenho nenhuma ligação nem com comércio, nem com indústria, nem com nada. Meu negócio são as pessoas. Por isso que eu pertencia à Comissão de Direitos Humanos, agora não mais porque aumentaram os partidos, né, então cada deputado só tem que ficar com uma comissão. Eu estou com a Comissão de Educação e Cultura, até porque eu acredito que cultura, educação e esporte é que salva esse país. Mais nada. Eu sou madrinha da Fundação Casa, dos meninos da Fundação Casa, né, que a gente visitou lá a sede do Guri, enfim, né, e os meninos da Fundação Casa queriam ter alguém que olhasse por eles e tal. E aí, com esse conhecimento com o pessoal da Fundação Casa, eu acabei conhecendo o pessoal do Guri. E a ideia inicial do Francisco era o Guri toca-lhe-si. Ele falou, pô, você vai fazer 40 anos de carreira, vamos fazer uma coisa assim. O que é que eu imaginei? Eu sentada na primeira fila vendo a orquestra do Guri tocar as minhas músicas. Mas aí ia ficar muito complicado para eles aprenderem todas essas músicas. Eles são muito jovens, né? E aí ia ser inviável. Aí o que a gente fez? Vamos reduzir. Eles fazem algumas músicas, né, no caso foram quatro, e a gente faria o nosso repertório normal. E assim nasceu. Por isso que eu disse, eu tenho que agradecer ao Guri, que a coisa partiu deles, entraram em contato aqui com o pessoal aqui do Itaú, né, aqui do Ibirapuera. E como o Guri é de Jundiaí, a gente falou lá, o pessoal falou com o prefeito de Jundiaí, o Bigardi, porque as famílias deles poderiam ver o show lá. Então a gente fez o dia 5 com o Jundiaí, que foi muito bom. E agora viemos para cá. Tchau. Tchau. Tchau.